Fala galera tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui do nosso canal Galera hoje eu vou para o Barra Mares Vou levar vocês comigo Então gente vai deixar o seu like se inscrevendo no canal e vamos nessa Quando a gente estiver perto de lá chegando gravo para vocês tá galera Galera quando chegar lá vou fazer um mini tour tá Por conta que tem muita gente lá tenho certeza Porque sempre tem E é isso Quando chegar lá eu faço um tourzinho para vocês E mostro as coisas E gente faz algum tempo que eu não vou E gente também Reformarem então Vou ver pela primeira vez Tudo reformado Eu acho que já está pronto tudo Mas se eu não tiver Fazer o que né? Galera cheguei aqui Primeiro de outro jeito Vou mostrar para vocês Logo a frente que tem Vários caranguejos Tem Vários caranguejos Olha para subir aqui em cima é top Aqui ó Tá vendo? Bora lá para dentro Porque aqui está lotado de carro Para cá tem os bichos É novo né? Esse 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 Gulira Olha que tem Essa gulira Para cá dentro Tem vários bichinhos Olha Tem vários bichinhos Aqui Muito bonito para você tirar foto né? Para cá galera tem uma lojinha ó Para você comprar as roupas e tal Olha onde você entra Olha Olha Para cá os banheiros Olha Aqui a conta de você comer Né? E olha galera Mano tá tempo de chuva ó tá? Escuro o céu ó Tempo de chuva Olha que beleza Muito vento Para cá galera é a parte de dentro ó As piscinas aí Eu vou mostrar para vocês as piscinas já já ó Olha Olha galera é aqui Galera tá muito vento então desculpe tá? Para cá gente é as piscinas que eu vou entrar depois Lá dentro vou mostrar para vocês ó Essas piscinas Tem para cá também Tem ali Depois eu vou entrar para mostrar para vocês Paga pé para piscina Então por isso que eu pego primeiro Vou pagar para entrar tá galera? Aí eu mostro para vocês Música Posso me dar uma piscina? Na piscina Mano Mano 10 reais Bora para a galera para a piscina Primeiro eu vou ter que pegar na piscina Porque custou 10 reais no meu risco Peguei galera na piscina Bora se molhar para entrar para a piscina Vou mostrar para vocês Bora lá Bora lá A piscina é essa gente Eu vou entrar primeiro Vamos para cá Olha Você tem um prato né? Derrindo água Chuveirinho Basta para vocês ó Gente São duas piscinas Imagina que elas são tipo É Separadas Com isso Sabe? Também com a ponte Imagina que Tem como Você passar para lá sem Sair e Passar né? Você pode passar por Debaixo da ponte Entendeu? Você pode passar Para a piscina Gente Pela ponte Por debaixo da ponte Entendeu? Você pode passar Bora passar Por debaixo da ponte Bora para outra piscina Para o almoço aí Peguei na outra piscina Olha Olha Nesse aqui ó Puta merda Estou com medo Olha Ai meu Deus Uhhh Caraca Parece um pouco Né? Caraca mano De boa De boa De boa Bora naquele Tá galera Agora Bora lá galera Estou indo Vou conversar Que eu estou com Um pouco de medo De doer minha bunda Aqui mas ok né? Ai meu nariz Ufa Mas galera Aqui é ruim esse Ou não Porque quando fizer Muito medo Ai Tchau 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 Música 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 Galera, hoje eu cheguei em casa Esse foi o vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Me siga lá no Instagram Arroba LimpDX está aqui em cima E gente Um beijo, até o próximo vídeo